Meu Novo Lar Meu Sofrimento Breve Fimgará Com Jesus Cristo Lá no Céu Vou descansar O meu tesouro Está lá em Ciar Onde o ladrão Não pode roubar A minha pátria É Jerusalém Onde pra sempre Vamos cantar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo Vem Jesus Vencendo Vem Jesus A minha pátria Vou contemplar Vou contemplar Cidade Santa Lindo lugar Lindo lugar Além do céu Irei voar Irei voar Irei voar Com Jesus Cristo Glória É Jerusalém Onde pra sempre Vamos cantar Vamos cantar Glória, glória, aleluia Glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo Vencendo Vem Jesus Glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus